Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje, esse vai ser o segundo ou terceiro vídeo da nossa playlist de como jogar X-Infinity, eu falei que ia fazer um guia do zero, do iniciante ao prol pra vocês, e bom, vamos cumprir, por quê? Porque muita gente fala sobre X-Infinity, muita gente posta vídeo, ah, comece a ganhar mais partidas, não sei o quê, mas as pessoas, querendo ou não, eu acho que elas fazem aquele, elas dão aquela ensinada meia boca, e aí fala pra você fazer uma consultoria com eles, né? Então, eu faço consultoria da mesma forma, mas eu vou colocar aqui todo o conhecimento que eu tenho aqui com vocês, porque de qualquer forma, esse conhecimento, ele não substitui uma consultoria, então eu não me sinto ameaçado, nossa, as pessoas vão parar de fazer consultoria comigo se eu ensinar elas a jogar, não, eu acho que cada um, né, tem que aprender a jogar o jogo aí, pra que seja divertido, né, pras pessoas que, pra elas realmente conseguirem pegar o dinheiro delas, afinal elas investiram alguma coisa ali, né? Enfim, galera, quero pedir muito que se eu te alcancei com esse vídeo, você se interaja com ele, né, deixe like, comente alguma coisa e tudo mais, porque todo mundo que me acompanha de X-Infinity já sabe jogar um pouco de uma certa forma, então seria muito bom se você que realmente vai ser útil pra você esse vídeo, deixe o like e tudo mais, porque isso vai ser recomendado, vai fazer com que seja recomendado pra mais pessoas parecidas contigo, ok? Então vamos lá, gente, o vídeo de hoje eu preparei um roteirinho aqui, e a gente vai começar falando de posicionamento do time, e a gente vai falar sobre energia, a gente vai falar sobre cartas, contagem de cartas também, e... mas eu acho que talvez contagem de cartas pode ficar pra outro vídeo, porque senão vai ficar muita coisa pra esse. Aí a gente vai falar de buffs e tudo mais, de combos também, dependendo aqui, enfim, a gente vai falar bastante de algumas cartas específicas também. Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, posicionamento. Vamos editar aqui, né, olha só, esse geralmente é o posicionamento padrão do X de vocês, do time de vocês. O que vocês têm que ter em mente, galera? O X que está mais próximo do seu X é o que você vai atacar. Então, vamos supor aqui que tem uma planta, aí tem outra planta aqui na frente dela. Ela, obviamente, vai atacar esse, o peixe vai atacar a planta, e a abesa também vai atacar a planta, vai todo mundo atacar essa planta aqui. Mas, existem alguns casos onde, por exemplo, tem um peixe aqui em cima, e outro peixe aqui embaixo, um peixe de duas anêmonas, né? Geralmente são dois peixes de duas anêmonas, assim, que eles fazem essa composição. A sua planta tem uma distância igual, pra cada um dos peixes, né, essa planta, ela tem uma distância igual. Então, olha que interessante. A sua planta não vai escolher o alvo, você não vai saber pra onde a sua planta vai atacar. E é justamente que tem um do ladinho do outro, assim. E aí, o que vai acontecer? Tem 50% de chance da sua planta atacar o bicho de cima, e 50% de chance da sua planta atacar o bicho de baixo. Então, por que você não pega, e não põe todo mundo assim, que todo mundo atacaria, tipo, o bicho mais perto do meu jeito? Bom, se isso acontecer, galera, tem a mesma possibilidade de todos os exes ter 50% de chance de atacar ou de cima ou de baixo, e você não escolhe isso. Quando você coloca o seu mid-laner e o seu back-liner, né, o seu mid-liner e o seu back-liner, na mesma linha, os dois vão focar o mesmo, né, porque vamos supor que tem um peixe aqui em cima e outro aqui embaixo. Esse peixe aqui de baixo tá mais distante desse peixe do meio, e também tá mais distante da nossa besta, né, vamos seguir no exemplo do meu time. Então, basicamente, esses dois aqui vão atacar o mesmo peixe ali de cima garantido. Só a sua planta, que tá aqui exatamente no meio, que vai atacar o peixe ali de cima. Se essa planta ficasse aqui, ela ia atacar garantido de baixo. Mas, aí as outras pessoas tinham chance de atacar ou o peixe ou a planta, o que não é legal. Você quer essa planta aqui tomando 100% do dano, tá? Então, você vai colocar o seu tanque nessa linhazinha aqui e não tem conversa. Você tem um tanque, você vai colocar ele na frente, no meio e pronto, não tem conversa. Os outros dois atrás têm que ficar na mesma linha, ok? E de um dos lados também. Tanto faz se você quiser colocar em cima ou embaixo, tá? Eu prefiro em cima, sei lá, eu fico um pouco agoniado embaixo. Mas, tanto faz. A diferença é que se eles estiverem na linha de cima, eles vão focar o cara de cima. Se eles estiverem na linha de baixo, eles vão focar o cara de baixo. Na hora da gameplay, isso aqui você já tem uma segurança de que esses dois vão atacar o mesmo bicho, né, É garantido. Então, é, sei lá, é muito bom pra gente ter uma certeza de algo, né? Do que, por exemplo, a planta atacar os carinhas, 50% de chance, sabe? Você não pode mudar essa chance. Então, não é legal. Eu, por exemplo, eu odeio chances. Enfim. Vamos pra próxima coisa que eu vou olhar aqui no roteirinho pra gente, pra eu começar a falar pra vocês. Beleza. Agora, a gente vai falar sobre energia, tá? Contar a energia, saber quantas energias você e o seu adversário tem, né? Seu adversário, principalmente, porque a sua você consegue enxergar aí no cantinho inferior, né? Esse cantinho aqui você vê as suas energias. Bom, contar as energias é muito importante, tá? E ter muita energia pode ser a diferença, né? Pode ditar a diferença entre a sua vitória e a sua derrota. Bom, o que acontece? Todo round você começa com três energias, seu oponente também começa com três energias. Só que aí existe uma série de fatores que pode variar, né? Pode variar bastante aí essas energias. Às vezes tem cartas que geram energia. Por exemplo, o meu peixe tem essa cartinha aqui no rabo que gera uma energia quando eu combo ela, né? E tem a cenoura aqui também. Só a planta dele tem três cartas com foco em energia. A vegetal bait, que rouba energia. A desguiça, que gera uma energia quando é combada com uma carta de planta. E a carrot, que gera uma energia quando o escudo é quebrado. Então, galera, vocês têm que ver aqui que sempre vai ter alguém com alguma possibilidade, alguma capacidade aí de ter uma energia, de gerar energia ou de tirar a energia de você de alguma forma. Existem algumas bestas, essa aqui não é assim, mas existem algumas bestas que tem uma boquinha que destrói a sua energia, outra que tem um rabinho que rouba a sua energia. Então é muito importante você verificar quais as possibilidades energéticas tanto do seu time quanto do time inimigo. Eu olhei pra isso aqui e pensei, cara, essa planta aqui tem três cartas baseadas em energia, mas nada me garante que ela vai, sei lá, que ela vai roubar as energias e o cara pode decidir esquipar. Se eu não me engano, ele esquipou aqui também, mas essa partida aqui nem importa o decorrer dela, eu sei que eu perdi essa partida, mas não importa o decorrer dessa partida, galera, o intuito de eu mostrar pra vocês aqui é o foco na energia mesmo, tá? O que vai acontecer aqui? A Vegetobite, que é essa boquinha aqui, tá? Essa boquinha que rouba a energia, Existe chances de, no primeiro round, o cara sair com ela e jogar essa Vegetobite, roubar uma energia sua. Existe também a chance de ele sair com duas Vegetobites no mesmo round, na mesma hora ali, no primeiro turno. E se isso acontecer, o cara roubar duas energias suas no primeiro turno, é muito complicado, é uma coisa que é muito forte, sabe? Se acontece, é bem difícil de acontecer, mas se acontece é uma coisa que você praticamente já perde a partida logo no começo. Então, às vezes, né, se você vê que o time do cara tem muita possibilidade de roubar a sua energia, talvez economizar a energia não seja tão interessante assim. Porém, economizar a energia em 90% das partidas é a melhor forma, né? Não necessariamente economizar, mas usar as suas energias com a maior sabedoria que você precisa, né, que você tenha. Bom, olha aqui o que eu pensei nessa. A gente jogou aqui e tal, eu joguei cartinha para roubar a energia dele, caso ele esquipasse, e também para zerar a minha energia aqui, dar um dano nele. E caso ele tentasse roubar a minha energia com a boquinha, ele não roubaria até, porque não tem como roubar zero, né? Então, como ele esquipou, a gente só roubou uma energia e ficou com uma diferença de uma energia dele, né? Bom, feito isso, olha só. Pera aí. Feito isso, ele tinha essa possibilidade, né, de jogar escudo para fazer a planta dele tancar, e ele gerava essa energia aqui também. Eu pensei, cara, eu vou tentar matar essa planta logo, eu joguei duas cartas da minha besta e uma do peixe. Eu poderia muito bem ter decidido esquipar aqui. Se eu tivesse esquipado aqui, seria muito legal. Ele desperdiçaria duas cartas, ele não geraria essa energia, e eu teria no próximo round, eu gastei aqui três energias, no próximo round eu teria mais cinco energias para fazer o que eu quisesse. Mas também tem uma série de fatores aqui que podem mudar, né? Podem fazer com que eu joguei essas cartas aqui, pensando no pássaro dele também. Enfim, são muitas coisas que podem acontecer ou não dentro da partida. Então, o foco aqui não é esse. O foco aqui é falar da energia. Beleza, ele morreu. Vamos dar uma acelerada. Ele morreu, mas ele gerou uma energia. Agora, galera, é aquela coisa. Ele juntou muita energia, olha só. Ele tem cinco energias aqui. A essa altura do campeonato, ele pode basicamente fazer o que ele quiser. E eu tenho que prever o que ele pode fazer. Eu tentei fazer isso aqui, ó. Joguei duas cartinhas de escudo, porque essas cartas aqui geralmente não matariam o meu peixe. E olha o que aconteceu. Uma, duas, três, 140 de dano. Ia dar 140 de dano. Ia sobrar 20 de vida. Mas, ele gritou. Quando isso aqui aconteceu, eu já vi que eu perdi a partida, tá? Mas, eu tava em live, inclusive. Foi agora nessa partida. E, bom. Agora, o cara tem o jogo na mão. Ele levou o meu peixe. Foi um pouco de sorte. Sim, foi um pouco de sorte. Mas, ele já tinha uma energia legal. Ele tinha levado o meu peixe. E ele ainda tinha muita coisa, ó. A besta dele retorna energia pra ele quando ele grita. Então, agora, ele vai dar dano na minha planta da forma que ele quiser. Vai recuperar a energia. Não vai parar de jogar a carta. Enquanto eu vou ter pouquíssima carta. Pouquíssima energia o tempo inteiro, ó. Tenho duas energias. Joguei isso aqui pra tentar me manter vivo. Roubei uma energia dele. Não roubei por quê? Porque ele gastou todas. Então, agora, gente, já era. Entendeu? Nessa torre do campeonato aqui. Aquela energiazinha que eu acabei jogando lá atrás. Não aquela energia. Mas, o crítico que eu tomei daquele pássaro. Teve essa implicação. Porém, essa implicação toda também está relacionada com a energia. Eu rendi aqui porque eu vi que não tinha como fazer nada, tá? Enfim, vamos falar de algumas cartinhas específicas. Que elas têm o foco em roubar. Pra dar um exemplo aí pra vocês. Beleza, família. Olha só. O que que a gente tem aqui? A gente tem três cartas que roubam energia. Essas, eu não sei se tem mais que elas, mas eu acho que essas são as únicas. Porém, elas são uma das cartas relacionadas às energias, né? São uma das cartas mais fortes que eu poderia dizer assim. E talvez a antena seja a mais forte delas. O que acontece? Quando você vê que o time do seu inimigo tem muita carta que rouba energia. Por exemplo, tem composição aí que os caras usam três antenas, né? A antena, ela só ativa quando um X, dois X diferentes, cada um usa uma antena. Certo? Isso se chama chain. Mas eu vou fazer um vídeo específico pra ensinar vocês o que que é chain e o que que é combo, né? Pra ensinar vocês a diferenciar o chain do combo. Mas, a gente tem aqui outras duas cartas, né? Que não... Não dependem de uma chain, mas dependem de um combo. Olha só. A Sirius. A Sirius é aquela da plantinha que eu já mostrei pra vocês. Essa aqui é o rabinho da besta que eu falei. Muitas vezes, quando você sabe que o seu oponente pode ter a carta Rise. Como que você sabe, né? Que ele pode ter essas cartas de roubo de vida, de energia. Bom, quanto mais tempo ele passa sem jogar essas cartas, mais, basicamente, né? Mais chances de ele ter essa carta na mão ele tem. E também eu vou ensinar vocês a contar as cartas. Eu não sei se vai ser nesse vídeo, porque eu já tô vendo que ele tá ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Enfim. Às vezes, quando você vê que o time tem uma composição muito focada nisso, talvez não seja tão interessante assim você guardar energia. Porque, pensa só, a chance de você guardar essa energia e, na verdade, fazer é dar energia pro seu inimigo é muito alta. Então, pode ser que muitas vezes você queira, contra essas composições, jogar a carta o tempo inteiro. Não é uma coisa sábia na maioria das partidas, mas pode ser que nessas situações aqui, quando o oponente tem muitas cartas dessas, pode ser uma estratégia efetiva, né? De se evitar esse tipo de chatice, né? De, ah, esquipar um round achando que você vai ter tantas energias no próximo e acabar que, além de perder suas energias, você passou as suas energias pro outro cara, né? Isso não é legal. Agora, eu vou trazer aqui um exemplo pra vocês de uma partida que foi a última que eu joguei hoje. E, galera, essa partida aqui serve como um bom exemplo de pensar, né, com energias, certo? Mas também pensar em cartas. E aí eu vou usar o exemplo, né, dessa partida pra mostrar pra vocês como contar as cartas do oponente. Vamos lá. Olha só, primeiro de tudo, quando você sabe que você pode esquipar uma partida, um round, a melhor hora, basicamente não é bem uma certeza, né? Porque depende muito do que o seu oponente vai decidir fazer. Mas, quanto mais você sobe de rank e tudo mais, mais, entre aspas, previsível é o que as pessoas fazem. Porque as pessoas geralmente tomam as melhores decisões. E as melhores decisões, muitas vezes, você vai passar a aprender, né, quando que é, sim, a melhor hora que... A melhor hora de você esquipar, a melhor hora que a outra pessoa geralmente esquipa e tudo mais. E você pode fazer jogadas baseadas com isso. Bom, olha só, se você sabe que o seu oponente não oferece risco nenhum a você, no máximo tira um pouco da sua vida, e que você também não tem, ou você não tem energia, ou não tem carta suficiente, tá, pra ganhar uma coisa massa aqui, ao atacar, vamos supor, uma coisa legal aqui pra atacar seria matar essa planta. E eu não tenho carta da minha besta. Agora. Então, pra que que eu vou querer jogar a carta da minha besta agora, entendeu? Eu não preciso. Eu posso jogar aqui com a minha planta, foi o que eu fiz nessa partida, tá, porque eu queria... Eu imaginava que ele poderia começar atacando a minha planta aqui. Mas, quando eu soubesse, quando eu tivesse uma certeza plena de que o cara não me oferece risco, vamos supor que minha planta tem muita vida e ele só tem duas energias, eu posso esquipar tranquilo, porque ainda mais que ele jogue as cartas dele em cima de mim, eu vou tomar um dano, mas não é um dano que vai me matar. Então, eu posso entregar esse round perfeitamente, e no próximo eu tenho duas energias adicionais pra fazer um combo bem mais efetivo, né, bem mais pensado, bem mais potente do que o dele, caso ele decida por gastar energia à toa. E aí, no final dessa partida, vocês vão entender o que que acontece. Bom, ele jogou aí, eu joguei um pouquinho de escudo, foi muito bom ter jogado esse escudo, né, porque aí a gente deu uma duradinha a mais. Vou acelerar um pouco, tá, nessa parte do começo aqui não faz tanta diferença, mas vou deixar rodando um pouco pra vocês verem o que que aconteceu. Ó, aqui eu troquei planta por planta, decidi levar a planta dele, porque eu sabia que ele muito provavelmente ia levar a minha também. E eu não tinha muito, sabe, tipo, ou eu defendia, ou eu levava a dele. Eu decidi por levar a dele. Tanto faz, tem hora que é melhor uma coisa, tem hora que é melhor outra, e muitas vezes você não consegue prever. Bom, olha só, eu tenho duas energias aqui agora, eu tenho duas cartas custo zero, e eu tenho uma besta na minha frente. Eu poderia pensar em esquipar. Poderia sim pensar em esquipar isso aqui. E ele sabia que eu tinha duas energias, e ele sabia que, caso eu tivesse três cartas do meu peixe, mesmo não tendo, eu, mesmo tendo as três cartas do meu peixe, eu não teria, né, as energias suficientes pra usar essas três cartas de dano. Então essa besta tinha uma chance ainda dela sobreviver. Mas de qualquer forma, se eu tivesse dano suficiente com esse peixe meu pra matar essa besta, não seria legal ele atacar, porque se ele atacasse, ele morreria do mesmo jeito, ele só desperdiçaria as energias, as poucas energias que ele tem. Mas também nesse caso aqui, como foi o que aconteceu, ele não tinha carta, tá? Então o fato dele não ter carta foi o que fez realmente ele esquipar essa besta aí. Mas de qualquer forma, ele ia fazer, ele ia tomar essa decisão, tá? Por mais que ele pudesse ter ali as cartas da besta, ok? Então vamos lá. Só que aí o que eu fiz? Decidi dar a maior quantidade de dano possível, nessa besta aqui. Porque esse peixe dele tem um koi, e dependendo do koi, faz ele sair na minha frente, né? Então se ele usasse o koi nesse próximo, enfim, blá, 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 ele ia atacar na minha frente depois e ia ficar ruim pra mim. Acabou que eu dei um daninho legal aí na besta dele, ó. A gente conseguiu fazer ele entrar no last stand. E agora, geralmente, quando as pessoas estão no last stand, elas pulam um round ou fazem alguma coisa do tipo, ele já tinha carta suficiente pra fazer alguma coisa, e é a decisão que ele tomou. Ele tomou a decisão de atacar com o peixe dele. E olha o que que eu fiz. Eu tinha três energias. Eu pensei, ok, eu tenho três energias, meu peixe provavelmente vai morrer aqui agora, eu não posso fazer nada em relação a isso, até porque eu não tenho carta, né? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho duas energias agora, eu ganho duas energias no próximo round. Duas energias no próximo round, eu tenho todas as quatro energias, e vou ter as quatro cartas que eu preciso pra jogar nesse peixe aqui. E eu falei, ok, eu posso jogar uma cartinha de dano a mais da besta aqui, tanto pra caso ele decida de esquipar e eu tirar essa besta, ou pra caso ele realmente ataque, essa besta sai do caminho, eu já entre com um pouco de dano aqui na vida desse peixe. E foi o que aconteceu, ó. Ele decidiu por atacar, a besta dele morre porque ela já tá no last stand, né? E o last stand eu expliquei pra vocês no primeiro vídeo, espero que vocês tenham visto. Se vocês não souberem, volta lá pra entender, tá? E olha que legal. Ele gastou todas as cartas que ele tinha, e olha as energias dele. Ele não gastou todas as cartas, mas olha as energias dele. Ele tem atualmente zero energias, quer dizer, ele vai ter duas nesse próximo round, ele vai ter duas energias no próximo round, o peixe é muito forte contra a besta, mas ele precisa de três cartas pra matar. E olha só, eu tenho quatro cartas possíveis na minha mão, e eu pensei, eu só preciso subir a de maior quantidade de escudo, e se ele não tiver energia suficiente, eu ganho, se não, fazer o quê? Ele me mata, não tem como eu lutar contra isso. Foi o que eu fiz, ó. Ele simplesmente morreu. Por quê? Por gerenciamento de energia nesse final da partida. Ele poderia ter tomado uma decisão um pouco melhor, ele poderia, por exemplo, ter esquipado ali, pra juntar uma energiazinha a mais, e sumiu o meu... o meu peixe depois, e logo em seguida já ter mais energia pra sumir a minha besta. Ele ganharia isso se ele tivesse jogado desse jeito. Mas ele cometeu um E e a gente jogou em cima disso. Gente, esse vídeo já tem 20 minutos. Eu nem falei metade do que eu ia falar, então o resto que eu ia falar vai ficar pro próximo vídeo, tá? Porque eu não vou fazer vídeo muito longo pra vocês. Bom, lembrando que se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, deixa o likezão, tá? É sempre legal vocês verem alguns exemplos assim, por isso que eu tento trazer, por mais que fique um pouquinho mais longo. e querendo ou não, quanto mais detalhes, né? Mais fácil pra vocês compreenderem a gameplay do jogo. Bom, deixa o likezão, pergunta alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Não se esqueçam, não saia daqui sem deixar o like, porque isso ajuda bastante, isso ajuda o vídeo a ser divulgado às outras pessoas, e é por isso que eu preciso pedir a vocês isso, tá? Porque quanto mais vocês derem o like, mais a gente alcança gente nova. Pai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui.